E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu estou aqui galera, a mais um vídeo pro canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Robroclus, mano, e hoje galera, estamos aqui, mano, no Zumbi Defense, mano, por que galera? Porque eu quero jogar esse jogo que tá muito top, só que antes desse vídeo começar, mano, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, mano, Deus abençoe que conseguiu fazer essas duas funções simplesinhas aqui, que isso vai tá me ajudando demais a gente chegar a 17 mil inscritos, mano, Você é louco, velho, vamos chegar a 17 mil inscritos até o final do ano, velho, vamos que vamos, galera, é o seguinte, Eu estou aqui no Zumbi Defense, porque, mano, eu curti o jogo, eu achei o jogo bem top, mano, e eu já tô meio que evoluído aqui no jogo, tá ligado, galera? Então vamos que vamos mostrar o vídeo agora, mano, e vamos mostrar como é que eu tô, mano, ó, aqui tá minha base, então eu tô mostrando aqui meus geradores de dinheiro, tá aqui, eles aqui, ó, Aqui tá o duplicador e tal, aqui tá a esteira, 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 passou, aí a gente vem aqui e já tá aqui tudo de boinas Eu tô com a K47, é só a gente vir aqui, ó, Guns, pera, 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 ah, ah, aqui, ó, aqui, ó, tenho muitas opções aqui, a próxima é Jiggle, Mas a gente vai continuar com a K47 por enquanto, até chegar no livro 21, que tá meio longe Vou ficar com a Motosserra mesmo, que é do evento de Halloween, pra quem não sabe o que é o evento de Halloween, é isso daqui, ó, É só você pegar 28 desses daqui, que você ganha isso, isso, eu já consegui esse negócio aqui, mas você tem que pegar coisinhas, aí você tem que vir aqui, você vai ter que descer, 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 cadê, 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 Ataque, ataque, cadê, 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 cadê o negócio, cadê o negócio, tá, beleza, não importa, eu tenho 4 desses troços aqui, ó, 3 de cada lado e 3 de cada lado, Por que que eu falei 4, hein, meu amigo, tá, eu tenho 3 de cada lado aqui, assim fica bem tops, e vai começar um ataque de zumbi, mano, Aqui é bem fácil, porque a gente tem que proteger esse negócio aqui, ó, se lê, ah, minha base também tá bem protegida contra ataques de zumbi, Eu recomendo vocês também proteger sua base, pra ficar melhor, ó, galera, começou, ó, ali são os zumbis, e a gente tem que se defender contra eles, aí, Por isso que a gente tem essas, essas, esses negocinhos ali, e essa parede aqui também, aí, 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 recuar, 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 meu Deus do céu, recua, recua, Nossa, 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 time, ah, tá suave, não, eles passam! Meu Deus! Ah, não, mas tá suave, tá suave, tira dano, tira dano, meu amigo, eles passam, véi, eles passam! Eu não esperava por essa, eu achava que eles não passam, beleza, mas eu acho que, acho que tá suave, né, acho que acabou a nossa wave, É, acabou a wave, mano, acabou a wave, meu amigo, que sufoco, hein, gente, que sufoco, mas deu tudo certo no final, Vamos continuando aqui, mano, aqui tem essas coisinhas aqui, ó, pra você colocar, você pode comprar isso daqui, ó, eu vou comprar isso daqui, ó, pra mostrar pra vocês, eu tenho, E agora eu já posso colocar lá embaixo, a gente também tem essa parte aqui de cima, que a gente pode começar a evoluir, ó, mas é muito caro, véi, muito caro todo, Eu não consigo comprar quase nada aqui, ó, muito caro, véi, o melhor é eu começar a investir nisso daqui, ó, nesses drops aqui, pra ele dar mais e mais dinheiro pra gente, tá ligado? Vamos que vamos, velho, porque eu quero começar a melhorar isso daqui, ó, isso daqui eu tenho que melhorar, porque, é, eu tenho que melhorar isso daqui, mano, Eu recomendo vocês, eu vou começar a sempre colocar essa basic torrent, eu acho que ela é a melhorzinha que tem, mano, não é a melhorzinha, não é a melhor, melhor, melhor que tem, mas é o que tem, Mano, acho que tem um código, né, acho que tem, acho que tem esse código aqui, ah, não tá falando mais, enfim, vamos que vamos, velho, ó, a gente tem que pegar essas bobras aqui, ó, Pra pegar, valeu o evento, tá? Então vamos pegar aqui, mano, é assim que a gente faz aquelas torres, velho, eu vou pegar ali, e vai aparecer aqui em cima a quantidade que eu tenho, Aqui tem 68, eu preciso de 80, se eu não me engano, se eu não me engano, eu preciso de 80, olha essa base aqui, que louca, véi, meu amigo, que base doida, A gente tem que fazer o mesmo com a nossa, né, mano, encher de negocinhos, pra quando a gente precisar, a gente já poder utilizá-los, né, mano, quer dizer, não precisa se preocupar mais, né, velho, Não precisa se preocupar mais, se eu não me engano, acho que eles se spawnam em um lugar ou aleatório ou automático, olha a nossa base, velho, linda, 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 eita, 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 vamos ter que ajudar a defesa, mano, vai, 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 vamos ter que ajudar na defesa, time, vamos ajudar na defesa, vamos ajudar na defesa aqui, vai, 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 vamos, 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 isso, isso, deixa vir, deixa vir, deixa vir, nossa, ganhei até dinheiro aqui, nossa, 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 Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir Nossa, nossa Não, 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 não Ah, velho Você é louco? Ah, mas pelo menos ele tá bugado ali Vai, vai, carrega Ali, ó Aí, boa, meu garoto Aí sim, time Pois é, as defesas dão conta Temporariamente A gente tem que evoluir, mano A gente tem que evoluir mais, mano Comprar mais torrezinhas, mano Comprar mais torrezinhas Que esse é o segredo, velho Esse daí é o segredo, vamos que vamos Vamos vir aqui, ó De boenas Coletando tudo com calma, mano Porque é assim que funciona, galera Vamos coletando tudo com calma, velho Cuidado com o zumbi Que ele vai pegar você Que, que, que Como assim, velho? Beleza, acho que a gente já tem o dinheiro suficiente Pra colocar dois, hein, mano Só vamos pegar mais um Por via das dúvidas Os zumbizinhos vão ter uma surpresa quando vir, mano Vai ter mais dois ali Pra ajudar a gente na fortificação, velho Eu quero ver como é que eles vão fazer, velho Aqui, mano A gente tem que colocar esses dois novos Antes da chegada das novas Da nova wave, velho Vamos que vamos aqui, ó Hum, já tem um Achei, hein? Acho que eu já tenho Já tenho, já tenho, já tenho, mano Aqui Vamos colocar bem junto aqui, ó Ah, não consigo, ó Aqui é o limite Beleza Vamos que vamos A gente pega aqui, ó Ai, ai, velho Meu, isso estranho Aqui Aqui eu consigo colocar junto Ah, aqui eu não consigo Estranho, né, velho? Que estranho Aí, mano Eu quero ver agora como é que vai ser, velho Quero ver agora como é que vai ser Pode vir pro fight Acho que dá tempo de pegar mais 80, hein, mano Acho que dá tempo de pegar mais 80 Se não der, a gente vai lá ajudar na base, velho Mas eu tenho quase certeza que dá tempo de pegar mais 80 Se liga aqui, ó Mas tem que ficar de olho nesse número aqui Porque antigamente tinha que ir lá, velho Pra ver a quantidade Aí eu descobri esse negócio aqui Que a gente só precisa olhar aqui na barrazinha Isso é losco, tio Isso é losco Aí, boa, velho Dá tempo Ou não Acho que não, hein Não vai dar tempo, velho Não vai dar tempo, velho Ai, meu Deus Vai ficar faltando um Não acredito nisso Não acredito nisso Socorro 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 Aí, não vai dar tempo, velho Nossa Vai ficar faltando alguns milésimos Nossa, é o boy, velho Nossa, socorro 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 Corre, corre, corre Corre, corre, corre Nossa, velho Corre, senhor Meu Deus do céu Nossa, por que ele tá vindo em mim, velho Nossa, vaza daqui Vaza daqui Nossa, velho Vaza daqui O que ele vai fazer agora? Meu Deus Que susto, velho Nossa, olha ele lá, mano Olha ele lá Nossa, nossa, nossa Deixa vir Deixa vir Deixa vir Meu amigo do céu Que medo Que medo desse boy Vamos pra cima dele Então, vamos pra cima Vamos pra cima Pode vir, senhor boy Vamos pra cima, velho Ok, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Deixa vir Deixa vir Deixa vir Nossa, nossa Corre, corre, corre Entra aqui dentro Calma aí Vamos pegar um ponto mais ofensivo, velho Aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem Aqui, ó Meu Deus, ele pula Nossa, velho Aqui já não Também não tô tão seguro Nossa, nossa Aqui, ó Vou ficar aqui dentro Nossa, aqui Aqui, aqui Ai, ai, ai Meu Deus do céu Ai, 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 meu Deus do céu Ele tá chegando perto Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai entrar aqui dentro, mano Aqui, aqui Nossa, aqui é perfeito Ai, meu Deus Será que ele quer entrar aqui dentro? Ele tá aqui dentro e eu fico aqui, ó. Nossa, velho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê ele? Ah, ele foi embora. Aí, foi embora entre partes. Aí, ali, ó. Nossa, velho. Perfeito. Ai, meu Deus do céu, velho. Calma, calma, calma aqui. Aqui. Nossa, vai dar certo, velho. Cadê, mano? Não tem as torres pra me ajudar, não? Nossa, as torres não chegam lá. Meu Deus. Nossa, velho. Calma aí. Cadê ele? Ué. Foi embora? Oxi. Ué. Como assim, velho? Volta pra cá. Cadê ele, velho? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá ali? Ué. O bicho sumiu, velho. Cadê ele? Cadê ele? Vamos lá, mano. Volta atrás dele. Volta atrás dele. Vamos nele. Vamos nele. Vamos nele. Vamos nele, irmão. Vamos nele. Olha ele ali. Ih, ele tá ali, velho. Nossa, nossa, nossa. Vem aqui. Nossa, tio. Nossa. Nossa, ele entrou lá dentro. Não, não, não. Ele tá ali em cima. Relaxa, relaxa. Esse daí era o meu medo, mano. Ele entrado dentro da base. Porque se ele entrar dentro da base, eu saio ao mundo, velho. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus. Meu Deus. Ajuda aí, brother. Ih, bugou. Ih, não deu muito certo, não. Nossa, 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 mano. O cara tá acabando com a base do cara. Vem me pegar. Uh. Nossa, nossa, mano. Tá acabando. Tamo quase. Tamo quase, time. Oh, os outros prodigiam também ajudar a gente, né? Ah, acabou. Ah, GG, mano. Então, mano, o vídeo vai ficar por aqui, mano. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau.